Atenção meu amigo, atenção minha amiga, você está com dificuldade para ler? Atenção, você precisa conhecer o Instituto dos Óculos, uma instituição que tem como missão facilitar o acesso a óculos de qualidade com preços acessíveis. É para você aposentado, pensionista, trabalhador que precisa de óculos. Quando você chegar no Instituto dos Óculos, é logo recebido com muito respeito, carinho e um atendimento único. Consultoras apresentam as melhores opções em lentes digitais e armações das últimas coleções, inclusive óculos solares, todas com controle de procedência e analisadas criteriosamente, para trazer a máxima satisfação para você. Atenção, hein? Olha a opinião de quem já se beneficiou, veja aí. Esse dó foi uma boa referência. Ao invés da minha comadre, ela indicou-me fazer o óculos aqui. Fui bem atendido, o preço é acessível, facilitar o pagamento, está dentro do meu orçamento que satisfeito. Gostei do preço, o preço é bem acessível para quem não pode gastar muito, precisa economizar. No momento difícil que a gente está vivendo, o importante é procurar qualidade e preço bom, né? Eu recomendaria para qualquer pessoa fazer um orçamento aqui na loja. Eu recomendo, vale a pena, o preço é reduzido e eu gostei. Vem a você também para o Instituto dos Óculos. Você encontra com facilidade o Instituto dos Óculos na Rua Carlos Gomes, 50 em Salvador, em frente ao Multicentro de Saúde do SUS. Você também pode contatar o Instituto dos Óculos pelo WhatsApp, hein? 30, 27, 40, 40. Ou ligue, 30, 27, 40, 40. Instituto dos Óculos, beneficiando quem precisa de óculos de qualidade, com preços reduzidos. Rua Carlos Gomes, número 50, Instituto dos Óculos. O sistema é bruto, Instituto dos Óculos, hein? Ó, tem imagens aí exclusivas, chefeadas pelo 999411410, da situação lá em Lauro de Freitas, dos reféns, que já foram libertados, os presos já foram para a delegacia de Lauro de Freitas. Temos as imagens aí, pode colocar. O COI, a Operação do COI, imagens exclusivas de dentro do Magazine Luiza, hein? De dentro do Magazine Luiza. Quero agradecer os meus amigos, hein? Que mandaram aí para a gente aí. Tem que botar a cara desses caras na tela mesmo. Parabéns à Polícia Militar da Bahia! Cadê os após? Ó, esse é um dos vagabundos aí, hein? Eu acho que esse cara já apareceu aqui no Brasil, gente, hein? Esse cara já apareceu aí no Brasil, gente, esse carinha aí, hein? Se eu não tô enganado. Tá olhando pra mim por quê, rapaz? Não olhe pra mim não, hein? Tá amarrado. Pois é, olha aí, parabéns à Polícia Militar da Bahia. Imagens exclusivas de dentro, hein? De dentro do Magazine Luiza. Estrada do Coco em Lauro de Freitas. Olha os snipers aí, ó. Atiradores de elite aí, foram chamados também. Ou seja, se não se entrega, amigo, era a bala na cabeça! Ó, o cara que tá ameaçando vida de pai de família, de mãe de família, dentro do Magazine Luiza. E aí, você prefere o quê? A vida dele ou a vida do pai de família lá? É só uma escolha, né? Escolha! Escolha! Vem cá! Ó, antes, eu tenho uma reportagem lá de Feira de Santana, um rapaz que tava com o pé de maconha desse tamanho, em casa. E aí, dando risada, parece que tava na larica ainda, lá dentro do... Da delegacia, daqui a pouco eu venho com essa reportagem. Só quero mostrar aqui, tem a banda Me Beijo aqui no estúdio? Vem aqui! A banda Me Beijo tá aqui? Eu gostei, foi de tic-tac, já mudaram a camisa, amigo! É produção da história, né, papai? Cadê o aplauso aí? Já mudaram a camisa aí, não, tipo... Quem é tic-tac? Tic-tac, né? Tá bom! Vem cá, tic-tac, vem aqui comigo! Vem aqui os dois, rapaz! Vem aqui, rapaz, um do lado do outro! Na insegurança, rapaz! Na insegurança! Vamos lá, chamar a reportagem do ano de feira de Santana! O pé de maconha! Era o do trabalho de tic-tac, papai! Era! Era! Vai, joga, vai! Os nós estamos aqui com o conhecido Lucas Matador. Você é o matador, Lucas? Eu sou nada, mas ninguém... E aí, por que você tá armado aí? Minha defesa... Eu quero me matar... Quem quer te matar? Eu tá de caroço aí... Caroço? É... Quem é esse caroço? Conheço, né, da Rocinha... Caroço de manga, caroço de goiaba, caroço de uva, o que é? Eu tô aí... Caroço! Tu tá de boa rindo, por quê? Diz aí, tá tranquilão, é? É, é assim mesmo, fé em Deus! Matador já tinha sido preso aqui na delegacia? Duas vezes! Foi preso por quê, Lucas? 5x5 e 5x7 e meio embolado aí! Foi embolado e essa vez o menor acabou saindo aqui com a mãe... Tomou uns conselhos aqui? Não, olha os povos aí que tá dando queixo, dizendo que nós tá roubando, nós roubamos o quê? Vai perguntar aos povos aí se não... Mas o menor tá empolgado com você, né? Empolgado de quê? Empolgado com você, o bichão, o pai, ensinando a ele, o discípulo... Deus é mal! Você não é o retadão e tal? Que retado! Tu mora onde, Alto do Rosário? É... E aí, como é a situação lá no Alto do Rosário? Não, só faz, pouca e caminhar com o meu time, né? Tu fecha com que facção? Nenhuma! Tudo 3, tudo 4? Nem 3, nem 2, nem 1! Nem 5? Nem 5! Jesus Cristo! Jesus Cristo sempre! Delegado André Ribeiro, como a sua equipe conseguiu prender esse Lucas aí com essas duas armas aqui no Alto do Rosário em Feira? Bem, a gente tem informação que esses elementos estavam praticando diversos assaltos, ali na Redondeza, há bastante tempo. Nós organizamos essa operação na manhã de hoje, no início da manhã, e conseguimos efetuar a prisão dos dois. O Lucas resistiu à prisão? Não, não houve qualquer tipo de resistência do mesmo à prisão. Fui encontrado em poder dele esses dois armamentos e ele foi conduzido aqui à delegacia. Tinha um pezinho de maconha tirado agricultor também, né, doutor? É, tinha um pezinho de maconha e duas buchas também, né? Provavelmente para uso pessoal. Falava que a arma era para um desafeto dele, mas nada disso cola, realmente estava armado porque de praticação. Com certeza, mais na prática de crimes contra patrimônio. E a gente acredita que possa ser até que a gente tenha envolvimento com o tráfico também. E a situação lá no Alto do Rosário? Rola uns pipocos doidos lá, às vezes quando caiam num cartucho, na concessão mataram um. E a situação ali é o quê? É guerra? É verdade que tem guerra lá. E Lucas, por que você está nessa vida, você não muda de vida, Lucas? Me conta aí. Vida. Essa vida de andar armado, pô? Eu cumpri a arma para a minha defesa, o cara falou que ia me matar, eu, minha mulher, minha filha, eu vou deixar. Mas por que ele quer te matar? Foi com a mulher, a mulher brigou com os parentes dele, ele falou que ia matar nós. O segundo. Você ficou para esperar por ele? Não, espera ele matar minha mulher, minha filha. Faz o quê da vida, Lucas? Fala de ajuda de pedreiro. De quê? A ajuda de pedreiro. Todo mundo vem de se baratina, ajuda de pedreiro, né? Faz, só. É uma bolsa de calo. Cadê? Já bateu massa alguma vez? Já. Como é que faz uma massa de concreto? Diga aí. Fazendo. Como é? Se você é ajudante, tem que saber. Como é que é? Cimento, areia e brilho, tem a enxagem. Sim, mas pronto, bateu uma laje de seis metros. Eu não sou aprendendo, não. Eu sou ajudante. Eu sou ajudante, não sou aprendendo. E tem essa plantação de maconha aí, opa, tu é agricultor? É, eu joguei aí, nasceu aí. Então como é que foi jogar uma semente no teu quintal? Um vizinho plantou, um jogou, uma semente no meu quintal. Quer essa música? Tem, mas aí é outra já. Não foi essa semente aí, pô? Foi. Vai tu dar um pauzinho na maconha, como é que é? É assim, só com... E aí, qual o destino, o presídio? Já conhece o caminho? Já conhece a vida. Qual o pavilhão de preferência? Nunca vi um preso tão feliz quanto esse. É, amica, já tava na larica ali ainda, né? Se soltar o homem ali, ele come até as paredes ali. Come até as paredes ali. Rapaz, com pedra de maconha desse tamanho aqui. Desse tamanho. E aí? Vai? Você não? Você é maconheiro também, é, safado? Você é maconheiro também? Tem cinegrafista maconheiro aqui nesse estúdio, hein? Ô, Tic-Tac, meu segurança. Chega aí. Chega aí. Tic-Tac, meu segurança. Uma pra você. Tico e teco. Vai. Vai lá na borrachada lá. Fala, calma, rapaz. Tá foito? Calma. Ó, é no chão, não é no cinegrafista não. Ele é maconheiro também ali, mas... Deixa ele quieto. É no chão, pode ser? Pega aqui embaixo. Cuidado com isso. Vai mais pra... Dá uns dois passos e pau. O sistema é bruto. Vai? Vai, Tic-Tac, vai! Ei, no chão! Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos de novo, hein? Tic-Tac, vai! Pinho! Tá pinho? Não é forte aí demais. Fica aqui, rapaz. Não, não, fuja não. Fica aqui, Pinho. Deixa o microfone com o Teco aí, com o Tico. Vai! O sistema é bruto? Cuidado comigo aqui! Eita! Rapaz, o estúdio estremeceu aqui. Meu Deus do céu! Sou eu agora! Ixi, aqui tem experiência. Ó, eu fico da lei atrás. Eita! É assim! Rapaz, o sistema é bruto demais. Vamos pra lá? Vai pra lá? Pra cantar? Tem música de trabalho agora, não tem não, Pinho? Música... Música nova. O nome da música se chama Bambolê. Eu quero ensinar a galera de casa e a vocês e eu. O passeio do Bambolê. Como é? Vamos lá? Como é? Um, dois, um, dois, três, vem. Eu faz o bambolê, faz o bambolê, faz o bambolê. Faz o bambolê Faz o bambolê, neguinha Faz o bambolê Faz o bambolê Faz o bambolê Na íntegra Vamos embora, Jair Batera Essa é mais uma de sucesso, hein? Olha o bambolê, minha Bahia Isso é meu clube Isso é banda, me beija Vem que vem Vem no clima Vem no balanço Vem assim, ó E ela pirraça Quando sabe que o cara quer Faz tipinho de gata E artifício de mulher Quando sabe que o binho quer Faz tipinho de gata E artifício de mulher Faz essa negra com seu remelente Faz dançar Faz o bambolê Faz o bambolê Eu disse faz o bambolê, neguinha Faz o bambolê Faz o bambolê, faz o bambolê, faz o bambolê Faz o bambolê, vamos embora, olha o swing E ela pirraça, quando sabe que o cara quer Faz cipinho de gata e artifício de mulher Quando sabe que o binho quer Faz cipinho de gata e artifício de mulher Mas essa negra com seu remelente Faz o bambolê, faz o bambolê, faz o bambolê Faz o bambolê, faz o bambolê, faz o bambolê Faz o bambolê, faz o bambolê, faz o bambolê Faz o bambolê, faz o bambolê, faz o bambolê Eu disse faz o bambolê, loirinha, faz o bambolê, negora Faz o bambolê, faz o bambolê, faz o bambolê Faz o bambolê, vamos embora, quebra tudo É seu bambolê da banda Bem baixinho, bem baixinho Faz o bambolê 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 E um, dois Um, dois, três, vambora Faz o bambolê, faz o bambolê Eu disse faz o bambolê Pra tudo! Atenção meu amigo, atenção minha amiga O maior queimão de pneus que já se viu na Bahia Continua é claro, na monobloco hein Olha só, pneu aro 13 a partir de R$ 139,90 Pneu aro 14 a partir de R$ 179,90 Aro 15 a partir de R$ 219,90 Aro 16 a partir de R$ 229,90 E não acabou hein meu amigo e minha amiga Só na monobloco você encontra pneus para caminhonete A partir de R$ 399,90 E você ainda pode dividir até 6 vezes sem juros E tem mais, alinhamento mais balanceamento A partir de R$ 29,90 Todos os pneus são novos hein Com 5 anos de garantia E a montagem é claro, é por nossa conta Então está esperando o que? Venha para uma das lojas da monobloco Ou se preferir, agende o seu atendimento 0800-111-7080 Ou acesse o nosso site monoblocobahia.com.br Monobloco, o pneu mais barato da Bahia Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080 Monobloco O Ziel Bueno está na área Sistema Bruto Mandar um grande abraço aí para o meu amigo Lula Gás de Cajazeiras Ó, mas vamos direto para o Lauro de Freitas Direto para o Lauro de Freitas Tony Júnior Direto para o Lauro de Freitas 23ª Delegacia Tony, com você Vai lá Vai Tony Uma ótima tarde para você 4 elementos que estão aqui na 23ª Vão ser ouvidos Juntamente com alguns reféns que também estão aqui Vão dar seu depoimento E também os trabalhadores, funcionários da loja lá na Estrada do Coco Tudo tranquilo Todos os equipamentos foram recuperados Graças a ação primorosa da equipe Perto da 52 Sob o comando aí do Major Fabrício Uma parabéns Tudo de bom Tudo tranquilo Daqui a pouquinho a gente vai voltar A falar muito mais sobre esse assunto Na tela do Brasil Gente Está com você, José Bueno É isso aí É isso aí Valeu Tony Júnior Direto para a 23ª Delegacinha Em Lauro de Freitas É isso aí Mas parabéns também, é claro A toda a Polícia Militar da Bahia Ao COI Ao BOPE As companhias dependentes da Polícia Militar também Parabéns, hein Parabéns É isso aí que a gente quer Polícia que age Ostensivamente Na hora Foram feitos lá 20 reféns Mas não tem essa Parabéns A Polícia Militar da Bahia É a melhor do Brasil É a melhor do Brasil Não tem outra Por isso que vem gente lá de Minas Gerais Para cá Aprender com a gente Tem gente do Rio Aprender com a gente É isso aí Olha os bandidos aí Cara de santo, viu Cara de santo Mas estavam apontando pistola Para a cara de trabalhador E mãe de família É isso aí, amigo Ó, esse aí já passou aqui no Brasil, gente Esse eu tenho Eu tenho uma ligeira impressão Que já passou aqui no Brasil, gente Esse aí mesmo Tá olhando pra mim por quê? Olha pra mim não Vem cá, deixa eu dar um recadinho Deixa eu dar um recadinho, pode ser? Deixa eu dar um recado do meu parceiro Prevencá, é isso? Prevencá Prevencá Infinity Ó, você vai com dificuldade Em fazer Em fazer plano de saúde Ó, atenção É Prevencá Infinity Meu amigo e minha amiga Você tem desconto de até 70% Em consultas com médicos Especialistas Com dentistas Meu amigo Minha amiga É Prevencá Infinity 3203-0444 3203-0444 Parcelinhas de 3 vezes De 49,90 Tá bom? Vai lá no site também Prevencá.com.br Não tem mensalidade Não tem esse negócio de carência Ó, pois é, meu amigo 70% em consultas, exames, medicamentos Dentistas, laboratórios Prevencá Saúde Infinity Meu amigo, minha amiga Três parcelinhas De 49,90 Tá bom? É isso aí, ó E deixa eu falar uma coisinha pra você Tem seguro de vida Tem assistência funeral E outra coisa, ó Atenção Principalmente Sorteio de até 40 mil reais Tá esperando o que, meu amigo e minha amiga? Saúde Não se brinca, tá bom? Prevencá Infinity 3203-0444 3203-0444 Prevencá É isso aí É isso aí Vamos pra banda me veja, é isso? Banda Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado a você Obrigado a ver o convite Obrigado mesmo Veio sempre A toda a produção do Brasil, gente Obrigado mesmo, de coração Valeu, meu irmão Obrigado Tá aí na tela os platos também Vamos Quem quiser assistir também Tá no YouTube também Nas nossas redes sociais Brasil, gente, Bahia Vamos encerrar o programa com vocês? Vamos sim Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Obrigado a todos vocês O nome da música se chama Movimento Alô, Carlinho, tamo junto Forte abraço de Edson Polosa e toda banda me beija Viagem no movimento Viagem no movimento No movimento Eu disse, eu te falei Você desacreditou Meu swing é pesado Você vai ficar zoado Eu te falei Você desacreditou Meu swing é pesado Você vai ficar zoado Movimento Remove Eu disse do agachamento Eu disse do agachamento Agaça, agaça, eu decido o agachamento Pra bater no paredão, pra bater no paredão O tabateiro do paredão, as alvias vão no chão Sucesso no rão, a dança do verão O tabateiro do paredão, a dança do verão Joga pra cima, vambora, me beija, quebra tudo, movimento Eu disse movimento, movimento Eu do agachamento, vai no chão, vai no chão Do agachamento, eu decido o agachamento Agaça, agaça, 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 agaça E aí